Kikikimba Muse Baby Kikikimba Muse A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Puta canama A wanginta do ano Dibia o goza Tô Fefeita kafefeita Aaaaaa A shiri na limbo Vi kade mwere na kwa chene Na dinan santa kete nengi kete Vi toma toma karimba A de yombele a de yomwa mkabe A de yomwa mkabele Tu isla Buddhist A de yomwa mkabele A de yomwa mkabele A Theyr Nbal. In ؟ Slam Le boli A de yomwa mkben Ne E aí E aí E aí E aí E aí E aí Begumabe Soguma Ganguma Ah, ya, 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 ya Na ue laka jeshesh dwelelo Ni palaneja gajumpa ha Juh Juh Haliya Pani paga na yaomba ande Liviya hako xaxa Juh Begumabe Hangi hangi ne matapala ancha gudwila jimareja wushenji Oleh jimareja ma shik Ani abitano jimareja wushenji Heee Angkuma na da timo angkuma tako Le mauna hore ompam li empuere nero Levo togato Allah Tukumaga Yeee Kono wa sam Kakatochi Mamma piko le laji We a laji Heee Haghwankin ta akati ho mambo Soguma Marewe erwe ya ongana paringi Heee Hoja ho haale kaa yombesh Gekame mbo ashshiri la yengkana Tori Gwagere wutakana ketele yempira le le ombana li yenperi akine hingwa na malongja Ashiri la a menbo Qu twa mano pra�icing Os Garros Quem swa essa mano Quando você acaba fazendo isso Abo estão fazendo isso Aí você está fazendo isso Que rolou para você Eu esc 32 ore Eu roubando Eu eu não tenho nada Eu não encargo Tadamu voko Banda goyomba lulu Goyomba na hoi Bababa na voko Yuuu Te na ueno madama holeka Uwana mkugi la studio anaa Na wali e tegele katue mihawe niye Ashiri la me mbo Nonzuna wanoupa wanae Mizaku ntegele kune nentale wiboru Ashiri la me mbo Kata de kakirolo galengi Yanyi ahana ho managa geke Tale wiporu nade ho Nade no samu Uta studio an kinda Yuuu Wana mpea Na wulukange geke ntale wiporu Wilayam baladi duwe neho Salam sana Yuuu Peter josef um nan zega He ha Sampagitja kiri mpolyane hoi Anze ga na ho Yanyi ululichowa lo mbo lusoka lusoka Jaga wapita josefu Mnanze ga Uka pandika mbo wa masala Te avantale wiporu shiniki He hee Kwanalu wanga He hee Pyeshita jako joka shirashi Bebe ntoma mnaga pemba He hee Nagoge shaka sana Nontu na yo pita Mwanam peru wa managa hoi Yanyi Yanyi ma songa Toma He ha ha We na moyo gwa wiza sana Hwaga Tare wi polu gete na Nakamala lo mba pute get on Re piki piki ryan Hwaga 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 lasana Obrigado! Se inscreva no canal. 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 E aí